Eu queria saber se teve alguma coisa que aconteceu ou com você, você mostrou aí a cicatriz, ou com outras pessoas que você bateu o olho e falou, cara eu acho que agora eu vou dar uma segurada porque deu uma prendida aqui no... Cara, assim, eu perdi durante a minha carreira, tenho quase 30 anos, 40 anos de carreira, mas 26 de Fórmula Indy. Eu tenho três amigos muito próximos, foi o Greg Moore, o Zanardi que perdeu as pernas e o Dan Walden. E te faz pensar, mas assim, numa situação, eu sempre coloquei na minha cabeça que se isso passasse na minha cabeça eu teria que repensar se eu deveria continuar fazendo isso ou não. E é lógico que quando uma coisa acontece na tua frente assim, que é super impactante, te faz pensar. E nenhuma das vezes eu achei que eu teria medo ou que eu teria, que eu seria, eu não ia conseguir acelerar mais, eu ia pensar naquilo, então sempre voltou ao instinto de, é uma carreira muito egoísta, você pensar, a gente tem que, super ingrata, se você ganha você é ótimo, se você perde você é o pior e tal. Então tem muitos altos e baixos que você tem que se sacrificar demais. Então na minha cabeça nunca me passou essa história. Agora, lógico que assim, você pega, o Tony não é de 20 anos atrás, mas o mesmo Tony de agora. Sei lá, ali, não vou ali hoje, não preciso. É arriscado. Né? Entendeu? Esse tipo de coisa você faz, quando você é mais moleque você tá nem aí, vou dar pau no Senna. Eu falei, ele não ia ganhar de mim nem a pau lá, eu não ia... Entendeu? Mas tá no sangue. Você fica mais cauteloso. O Zanardi tá indo, tipo, de para... Ele virou para o Olímpico. Mas olha que tragédia, você não tá entendendo. Sim, ele perdeu as pernas. Perdeu as pernas. Aí virou atleta para o Olímpico, ganhou três medalhas de ouro na Olimpíada. Há dois anos atrás foi fazer uma corrida, tipo um race across... Correr, né, era de dois pontos na Europa. De cadeira de roda, cara, era uma prova meio amadora na rua, tava numa descida, bateu de frente, um caminhão, velho, mas de cadeira de roda. Tá, não, tá em estado de vegetativo agora. Caramba, eu não sabia disso não. Sério, bicho. Porque ele sofreu aquele acidente, ele perdeu as pernas e depois ganhou... Voltou correr de carro também, ganhou corrida com controle na mão e tal.